Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que facilitam demais o meu dia a dia com o Paco. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Primeira coisa, em cima do cercado eu sempre tenho essa pazinha, né, e a vassourinha e uma sacolinha pra estar ali perto pra poder varrer, que a gente varre o cercado umas três, quatro vezes ao dia, gente. Tá sempre varrendo pra poder manter limpinho, então isso tá sempre bem pertinho de fácil acesso. Esse não é um vídeo de limpeza em troca de forração, mas eu deixei aí as gravações pra vocês verem, a gente dando uma organizada no cercado. E Paco sempre optando pela forma mais difícil de fazer as coisas, né? Ele tá comendo por fora do cercado essa guirlanda aí de alfafa. Outra coisa que é indispensável pra mim e que me ajuda muito é o tapetinho de microfibra, né, gente? Porque ele absorve o xixi e é super confortável. Como vocês viram, o Paco faz bastante cocô dentro da toquinha. E dentro da toquinha eu sempre tenho retalho de soft, gente, eu troco todos os dias. Peguei um limpinho aí pra trocar e tô aproveitando pra pegar também uma mini forração que eu coloco na área do feno. Como vocês sabem, o porquinho ele come feno o dia inteiro e às vezes ele passa a maior parte do tempo ali parado comendo feno. Então acaba fazendo xixi e cocô ali naquela região e o feno vai caindo, né? Então eu colocando essa mini forração facilita muito no meu dia a dia, porque é só dobrar ela e sacudir dentro do saco. E o retalho de soft, gente, eu tenho vários aqui, eu vou trocando todos os dias, como eu falei, né? Às vezes até duas vezes ao dia. Aí eu sempre envolvo, assim, a almofadinha que vai dentro da toca e coloco. Desse jeito ajuda a manter o paquinho limpo, sabe? Não ficar com muito cheiro de xixi e de cocô. Tem que manter limpo o ambiente. Prontinho, já coloquei. E o paquinho tá aí, ó, escondido na rede. Muito fofinho, né, gente? Não deixa ele em paz. E perto do cercado, gente, bem pertinho mesmo, eu deixo a caixa onde eu fico o feno. Bem pertinho, bem prático, pra eu poder ir reabastecendo. Vou reabastecendo todos os dias. Todos os dias eu coloco um pouquinho de feno fresco. E vocês estão vendo aí, né, tem vários brinquedinhos de enriquecimento ambiental, já tem vídeo no canal sobre isso. E peguei um pra colocar pro paquinho. É uma porçãozinha de feno, né, com uma pecinha de madeira crua. O paquinho adora, mas aí ele tá querendo dormir, porque tá na hora do soninho dele da manhã. O potinho que eu uso pra dar o café da manhã também sempre fica na cozinha, pra facilitar a minha vida, né? E outra coisa que facilita a vida é guardar as verduras envolvidas nesse papel toalha pra absorver a umidade e dentro dos saquinhos. Assim conserva bem mais tempo. Café da manhã pronto. Eu tô dando chicória frisada, tô dando também rúcula, que ele adora, e alface romana. E uma coisa que a gente tá fazendo, foi até a sugestão do meu marido pra facilitar a nossa vida, é separar alguns dos legumes que a gente tem em casa e colocar dentro de uma vasilha, de fácil acesso. Pra gente já enxergar o que que tem pro Paco comer e ser mais fácil de pegar, entendeu? Só pegar, cortar e colocar no pratinho. Antes ficava dentro da gaveta de legumes, né? Aí ia até ficar caçando lá qual legume que ia dar. Então, isso facilitou demais a nossa vida. E hoje eu vou dar um pedaço de berinjela e chuchu. Falando em facilitar a vida, a gente tem o tapetinho lemon, que eu sempre uso quando vou dar o café da manhã do Paco, porque faz menos sujeira, né? Menos bagunça, né? Porque a verdura solta muito líquido, né? Só que eu acho que eu comprei num tamanho menor. Deveria ter comprado maior, porque às vezes o Paco vem e pisoteia ainda o tapete. Então, além desse tapete lemon, eu coloco esse outro soft velho embaixo, pra poder, caso a patinha dele estiver molhada de verdura, né? Ele pisar nesse soft velho. E não na forração em si, né? Pra não manchar. Como vocês podem ver, né? Vai soltando bastante líquido de verdura. Olha como é que fica o bigodinho verde dele. Isso porque eu não dei almeirão, tá, gente? Quando eu dou almeirão roxo, é muito mais sujeira. Mas mesmo assim, o Paco conseguiu sujar. Conseguiu respingar um pouco de verdura aí no meu chão. Nem sei como ele apronta isso às vezes, sabe, gente? E é bem fácil de limpar. Eu só tiro, levo lá pra pia, tiro um pouco do excesso do líquido com papel. E depois eu passo um paninho úmido com um pouquinho de álcool em gel. Esfrego bastante, guardo e tá pronto pra usar a próxima vez. Além do potinho de comida ficar na cozinha, né? A vitamina C e a seringuinha também ficam na cozinha. Pra facilitar. Ela tá escura assim, gente, porque a vitamina oxida, né? Aí eu pego aí um pouquinho de vitamina. Eu também gosto de botar um pouquinho de água na tampa pra complementar. E aí é só oferecer pro Paquinho. Eu tô dando essa marca, mas já dei várias outras. Tava quase me esquecendo de limpar essa bagunça aí que o Paco deixou. Que é esses troços mancham, gente. Esses líquidos de verdura mancham. Quase esqueci também de tirar esse soft velho daí. Outra coisa que facilita a minha vida é ter sempre capim higienizado disponível na geladeira, gente. Eu tenho sempre capim. O Paco, ele não fica sem capim. Nem pode. Porque senão ele acaba tendo o diarreia. Vocês sabem, né? A sequela, né? Já falei com vocês. Tem vídeo aqui sobre isso no canal. Então ele não pode ficar sem capim. Então eu tenho sempre capim higienizado guardado na geladeira. Isso facilita muito a minha vida. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Isso realmente facilita o meu dia a dia.